Esse só estourou, irmão. Primeiro disco de ouro da vida do moleque. E eu falei. Vamos ganhar disco de ouro com essa porra aqui, a experiência. Imagina, eu tô num podcast com você, você tá ligado o podpá, né? E eu convidei o Igão pra fazer um som. Esse só estourou, irmão. Primeiro disco de ouro da vida do moleque. E eu falei. Vamos ganhar disco de ouro com essa porra aqui, a experiência. Que foda. Tá ligado? Hoje é o drill mais ouvido do país, irmão. A minha música. Na onda do Jim. Que loucura. Não tem drill, eu acho que ainda não tem drill que tenha passado de mais de 40 milhões pra mais de 50. Sacou? Então, assim, é uma experiência, sacou? Eu tava falando aqui comigo, convidei ele pra fazer um som, pô. E o som bateu mais de 20 milhões de players. Sacou? Uma experiência. Claro. Essa entrega. Tipo, acaba mudando a vida do moleque. Hoje o moleque também faz vários sons, tá ligado? Ele era MC, mas depois da parada que nós lançou, alavancou demais, tá ligado? A carreira dele. Sacou? E é uma parada que é isso. É uma experiência, pai. Entregar uma experiência é da hora. E aí...